E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e estamos aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Massa com São Paulo, pronto pra continuar, né, a nossa carreira futebolística aí, levando São Paulo à glória. Conseguimos conquistar o mundo na última temporada, talvez a gente consiga repetir isso, talvez. Bom, antes de tudo começar, queria já aproveitar os primeiros minutos pra mim fazer algum negócio que vocês estão pedindo bastante pra mim fazer, e pra depois não ter... Ah, tá bom, vou aumentar o nível da partida, já que vocês estão me enchendo o saco pra isso, ó. Eu sempre joguei no crack, tava jogando no crack e vou aumentar pro estrela então, tá bom? Pronto, tá aí, tá no estrela. Bom, hoje o que eu vou fazer? Hoje provavelmente eu vou terminar a janela de transferência, porque... Aqui, ó, calendário. Vai ter a Copa do Brasil, vai ter a primeira partida da Copa do Brasil contra o Bragantino. E... Depois vai ter a segunda... Vai ter a segunda parte aqui. É... Só que a segunda parte é depois da janela de transferência. Então essa janela de transferência é muito curta, tá ligado, mano? É muito... É muito pouco tempo pra poder negociar. Eu vou ler as dicas que vocês... Que vocês me deram no episódio 22, se eu não me engano. É... O vídeo saiu ontem, então não tem muita coisa assim. Tem bastante coisa, mas não tem tanta coisa. É o episódio 22 mesmo, é o episódio que a gente foi campeão do Mundialito de Clubs. Bom, o vídeo conta com 88 comentários, né? Normalmente a gente tem tipo 120, 115. Então, mas é assim, tem bastante coisa então, mano. Tem bastante... Tem bastante comentário. E... Eu vou ler aqui alguns. Aqui, começando pelo Biel VDLK, que pediu David Neres e Thiago Mendes. Falou pra gente vender o Vitor Bueno e o Everton. Beleza. Aqui teve o Rodrigo Silva, que pediu pra gente tentar trazer o Carlos Sanches, pra jogar ao lado do irmão dele, o Dela Cruz. Aqui teve o Caio Lucas, que falou assim, vende o Luiz Araújo e compra o Bruno Henrique do Flamengo. É só ter um problema, que os preços, os valores não batem, entendeu? O Luiz Araújo vale tipo no máximo 20 milhões e o Bruno Henrique vale 150, 160 milhões. Não tem muita... Não tem como fazer muito bem essa troca aí, não. Aqui teve o Caio Lucas, que pediu pra gente vender o Borré e contratar o Pedro. Não sei se vale muito a pena trocar o Borré agora, porque o Borré tá se acostumando já no time. Tá jogando bem, fez gol na final, né? Ajudou o time pra caramba. Eu acho que ele é um bom jogador e tá se adaptando bem no time. Se a gente trocar agora de novo, recomeça tudo de novo. A readaptação e o cara tem que, sim, né? Entender no time de novo, não sei o que. Mó trampo. Então, eu acho que mais vale a pena deixar o Borré aí. Deixa ele seguir o baile dele aí, mano. Aqui teve o Adriano Miguel, que pediu pra gente contratar o Oscar de volta. Acho que eu só consigo contratar o Oscar de volta se for por empréstimo. Porque o preço dele é bem alto. Jogando na China é foda, né, mano? Aqui teve a Nicole Rebeca, que pediu pra gente contratar o Lewandowski. Eu não sei se eu consigo contratar o Lewandowski agora. Talvez mais pra frente, com certeza. Mas, nesse exato momento, é difícil. E o Jeremias Oliveira pediu pra gente contratar o Rienier. Que é do Flamengo, que saiu pro Real Madrid. Até onde eu saiba, saiu pro Real Madrid. Posso estar passando uma fake news aqui pra vocês? Posso estar passando uma fake news pra vocês. Mas, é isso aí. Bom, os caras recusaram aqui a oferta do Trelles, né, mano? Infelizmente. O Diego Souza, eu vendi. Acho que eu vou vender o Alexandre Pato também. Chegou proposta de transferência pelo Miranda. Não vou vender o Miranda. De jeito nenhum. Ó só, o Pedro, que tá jogando aqui na Fiorentina, mano. Também sai um pouco do nosso patamar. Ó, 180 milhões. Vou ter que oferecer, tipo, 200... Ó, tipo, vou ter que pagar a taxa de rescisão dele. No mínimo. Vou pagar 200 milhões nele. Não tem condição de contratar um cara desse. Eu passei aqui no Santos pra me ver o Carlos Sanches. Ainda nem olhei, pra falar a verdade. Ó, tá barato. Porque ele é velho, né? Logicamente. Se pagar pra me contratar, ele só é de zoas, tá ligado? Porque ele é... Pô, eu tô com dinheiro... Até que eu tô com uma grana interessante pra me gastar nas zoeiras dessas, assim. Tá ligado? Até tô podendo fazer um negócio desse. Vai, deixa eu tentar negociar com ele, vai. Vamos ver no que vai dar. E aí, também, eu vou aproveitar pra falar com você sobre o solteiro. Eu queria me pedir o solteiro aí também. E... Só que é complicado contratar o solteiro, tá ligado? Porque o solteiro não é barato. O solteiro aí, eu vou ter que pagar, tipo, 230 milhões nele. E aí, de onde que eu tiro 230 milhões? Bom, galera. Já terminei de fazer aqui as pesquisas que eu tinha que fazer do... Das dicas que vocês me deram do episódio 22. Como eu falei, eu não tinha muita coisa. Então, né, a gente vai tentar negociar com quem a gente já tem. Quem tá na lista de transferência. Qual é o outro nome que apareça que eu acho interessante. Que eu possa vir a contratar pro nosso time, tá bom? Eu vou terminar de fazer algumas pesquisas agora. A minha mesmo. Aqui, daqui a pouco, a gente já volta pro game, tá bom? Pera aí. Manos, eu vou tentar negociar com esse Abraham aqui. Porque ele tá 89 milhões. Aí, você vai falar assim... Pô, 89 milhões, isso aqui... É. Mas a gente pode vir do Alexandre Pato por 50 e vai lá a porrada. Já diminui o preço, mais ou menos, desse cara aí vai cair. Tipo assim, eu compro ele por 89 e venho do Alexandre Pato por 54. Já cobre metade do preço, basicamente, tá ligado? E aí, pode ser uma contratação assim pra mexer no mercado, tá ligado? Pra falar assim... Porra, aí... Balançou o mercado, a contratação. Entendeu? Passar uma contratação... Mano, os times brasileiros têm que começar a evoluir, entendeu? Os times brasileiros têm que começar a evoluir, buscar, almejar novos espaços. Senão, a gente nunca vai bater de frente com a Europa, entendeu? Ah, Matheus, mas essa contratação aí é fora da realidade. A gente tem que criar uma nova realidade pro futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Se a gente não aumentar nosso patamar, a gente sempre vai ficar nesse bagulho. Vai chegar no Mundial de Clubs, lá vai falar assim... Nossa, vai jogar o Grêmio e o Barcelona. Quanto você vai dar Barcelona? Por quê? Porque nosso patamar tá abaixo. A gente tem que aumentar nosso patamar. A gente tem que acreditar no nosso futebol, entendeu? É isso. E não dá pra acreditar no nosso futebol sem almejar novos espaços lá na frente. Então, o São Paulo, que um dia já foi precursor de muitas coisas no futebol brasileiro, aqui eu vou fazer ele ser também, tá ligado? Eu vou buscar ser o primeiro time que vai sair, vai fazer uma contratação bombástica lá fora, que vai contratar um jovem talento estrangeiro. Entendeu? E aí eu abro precedente pros outros times também fazerem a mesma coisa, entendeu? Os outros times vão falar assim... Pô, se o São Paulo fez, eu vou fazer também. Entendeu? É isso. Negociações com o Pablo encerrado. Os caras não quiseram pagar o valor que eu quero no Pablo, problema deles. Tô nem aí. O Sanchez aceitou, o Abraham aceitou e a negociação com o Pablo deu errada. Olha lá, mano. É o que eu tava falando aqui, ó. O Pato vai sair por 54. Eu vou contratar o Abraham por... Por 89. Vai ser basicamente como se o Abraham estivesse vindo por, sei lá, mais ou menos 35 milhões, tá ligado? Acho justo. Um ótimo substituto pra Alexandre Pato, entendeu? Na minha opinião. E eu também quero vender o Trelles também, então... Vai entrar um caixa aí, talvez, quem sabe. Então, mano, eu não vou fazer, entendeu? Vou contratar, cara. Eu não vou contratar. Ah, mano, se alguém ficar bravo comigo, desculpa, entendeu? É... Desesfoque em life. A vida é um pouco difícil, às vezes. E nem tudo acontece da maneira que a gente quer que aconteça. Às vezes a gente tem que partir pra alguns novos caminhos. Entendeu? É isso, cara. É isso, é isso. Eu tô pensando em desnegociar com esse Carlos Sanches e tentar contratar ele por empréstimo. Eu acho que é muito mais vantagem, entendeu? Porque ele já tá meio velho. E aí, se eu contrato ele também por coisa, também, né? Tá ligado? Eu devolvo ele mais velho ainda pro Santos. E aí o Santos que se vira aí é a pica dos outros, entendeu? Já não é mais minha, entendeu? Então eu ventei a um pés de negociações aqui e aí eu converso com ele por empréstimo. Acho mais vantagem. Vou pôr o telefone uma hora dessa. Voltei e já tá tendo a... Apresentação do... Do Abraham aí. Eu nem vi, mano. Eu lembro que a Letícia contratou esse cara pra Chapecoense uma vez. No modo carreira que ela tava fazendo no FIFA. E ele era... Ele era bom. Ela contratou agora também pro Aston Villa no FIFA, no FIFA 20. Inclusive, se você gosta de FIFA e você em algum momento queria que o Matheus jogasse FIFA, acho que você não vai ver muito isso acontecendo aqui nesse canal. Mas se você quiser ver alguém jogando FIFA e ser bem interessante, passa lá no canal da Letícia, ela tá fazendo... É... Modo carreira no FIFA 20. E é bem interessante. Acho que agora ela vai dar uma parada agora, quando terminar a temporada com a Aston Villa, ela só vai votar na Libertadores. Provavelmente vai jogar com o São Paulo. Então, você já passa lá, já se inscreve, tá ligado? Lê PlayBR. Procura aí no YouTube, passa lá, confere. É nozes. Bom, deixa eu negociar aqui com o Carlos Sanches aqui por empréstimo. Deve ser mó baratão por empréstimo. Aí, ó. Não tô falando pra tu, barato. E aí, 3 milhões aí, mano. De boa, mano. De boníssimo. A gente ia pagar 6 milhões nele na transferência completa. Vamos pagar só 3, tá ligado? De boníssima. De boníssima. Aí, o Abraham chegou pra brigar pela posição com o Borré. Os dois tem o mesmo overall. 80. Então, eu não fugi muito da realidade. Eu só contratei o Borré. Que era do River Plate. Que tem o overall 80. Por que eu não posso contratar o Abraham, que tem o overall 80 também? E tá, né? Só porque ele tava no Chelsea. Nada a ver, pô. Tudo numa boa. Bom, chegamos aí. Oxi. Oxi. Eu não ia jogar contra o Baragantino. Ah, não. Contra o Baragantino. É brasileirão. Então, tô dando mole. O campeonato... A Copa do Brasil vai ser... A primeira partida aí vai ser contra o Botafogo aí de Ribeirão aí. E pai, não sei o quê. Teve uma proposta pelo Daniel Alves e pelo Enzo Pérez. Não quero vender nenhum dos dois. Se fosse pelo Trelles, aí tudo bem. Mas Enzo Pérez? Enzo Pérez, não. Trelles, sim. Enzo Pérez, não. Nossa, nem quer pagar o dinheiro do... Meu Deus do céu. Isso aqui me deu até dor de cabeça de ver esse valor aí que vocês querem oferecer pelo maluco aí, tio. Não, não vou vender o Daniel Alves, não. Não pode vender o Daniel Alves. Porra nenhuma. Bom, então bora aí pra parte de contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora de casa. Tá jogando El Charay. Minha zaga na nova formação aí. Pá. Ó o Thiago Volpi aí pra quem... Pede o Thiago Volpi aí no gol aí. Tá no gol, tá no gol. Beleza. É um time... Eu não sei definir se esse time é titular, se esse time é reserva. O Moore... Tá pegando uma reserva bacana pro Antony e pro Michael. O Hernandes também não tá sendo tanto titular assim. O El Charay acabou de chegar. A minha zaga é nova. Guilherme Arano também não tá... Não anda entrando tanto assim. O Juanfran também tá comendo um banco bacana por aí. E o Volpi também, né? Porque a campanha pro Santos, ele tá ficando mais a terceira opção mesmo. Então é isso. Bora dar início. E não se esqueça, cara. Se você ainda não deixou seu like... Mano, já passou bastante tempo de vídeo aqui. Se ainda não deixou seu like, se tá perdendo tempo. Deixe seu like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative a sineta das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. É vídeo novo todo dia, sete e meia da noite. Então não perde, não. Passa aí embaixo na descrição. Tem minhas redes sociais pra você me seguir. O Instagram, eu sou muito ativo. E lá eu posto sempre um history avisando quando tem vídeo novo. Então você não perde nada. Não perde nenhuma... Né? Como é que eu posso explicar nenhuma novidade sobre o canal? Tá bom? É isso. Então, vamos que vamos. Bora que vamos. Bora que vamos. Que bora. Então bora. Bora que vamos, que bora. Funcionou maravilhosamente bem. Os times têm tudo para proporcionar um grande jogo de futebol no dia de hoje. Espero que sim. Né, senhora? Boa, Thiago Maia. Boa, Thiago Maia. Não, mas aí... É porque eu fiquei sozinho aqui, cara. Fiquei sem opção. Não tinha o que fazer. Ninguém encostou no Thiago Maia, mano. Tem que encostar seus cabeças de rato. Osquilha. Chegou na marcação. Seus cabeças de leptospirose. É o Charaui. Opa. Bom, perdeu a bola. Tentou recuperar. Valeu a raça. É, jogou para fora. Seu bandidinho. Ô, loucobincho. Hernandes. Nossa, Thiago Maia. Parabéns, hein? Abriu ali pela direita. Passou pelo marcador. Dominou a bola. Pode cruzar. Ó, o Hernandes está na área. Achei que o Borreia está na área. O Hernandes estava na área. Me surpreendi quando eu vi o nome Hernandes. O quê? Até me confundiu na minha narração aqui, cara. O que é isso? Ah, mano. Ô, Juan Fran, o que foi isso, mano? Você estava indo. Quando saiu o passo, você voltou. Você é besta, mano. Chutão para frente. Não pode fazer um negócio desse. Metida de bola por cima. Aí, boa, meu zagueiro. Mandou ela para frente. Foi meio defesa. Colocou ela na frente para o Borreia brigar. O Borreia brigou, mas não conseguiu ganhar, né? Tomou um pau na briga. Ah, mano. Onde que isso aí foi falta, juizão? O juiz não mostra o cartão, mas o Júlio está... Não, para. Não, sério. Se isso foi falta, eu... Pô, eu me recuso a reclamar sobre isso, na moral. Me recuso a ficar... O que é isso? Eu me recuso a reclamar sobre a... Arbitragem, mano. Estou ficando... Sério, isso está me gastando muito. Muito forte. Mó tijolo. Mó tijolo, Mauro. Acabou o fim de papo do primeiro tempo. Vamos lá para o segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor no segundo tempo, né? Eita. Está com o Borreia ainda. Hernanes. Não. Recebeu em boa posição. Ah, mano. Por que o cara não encostou, mano? Ficou esperando a bola no pé, mano. Adianta a marcação, velho. Bossa de jogador profissional é você, mano. Que não tem o... Abriu o jogo pela ponta. Não tem o feeling da jogada. Vai para o meio da área. O Borreia na área. Não conseguiu subir. Jogou para o lado que estava virado e foi forte na casa. Ainda não dá massa. Tiago Maia. Bosquilha. Arana. É o Xarai. Guilherme Arana mais uma vez. Vinha de fundo. Borreia. Agora é gol. O goleiro catou. Como assim? Ah, velho. Agora consegui atacar bonito. Fazer a bela jogada. Tiago Maia subiu. Ai. O Rogério Senna ficou meio puto, mas tem que apoiar o time, né? Ele tá puto, mas tem que dar um apoio para o time, ele. Tô puto, mas valeu. Tentativa. Valeu a tentativa o caramba, mano. Tem que fazer gol. Tentativa não ganha gol. Não ganha jogo, não. Gol ganha jogo. Não, que passe horrível. Diga-se de passagem. Olha o drible. Essa aí vai para dentro da área. Caraca, só um dia cresce. Acabou, né? Acabou 0 a 0 o primeiro jogo. Agora a próxima partida é no Morumbi. E aí a gente tem que fazer resultado lá, né, mano? Porque senão vai dar roupa de nós. Não é nem... Puta merda. Mano, era para nós sair pelo menos daí 1 a 1. Que aí nós ficava bom, né, mano? Nós ficava bem. Nós ficava bom. Só que agora parece que piorou. O Sanchez aceitou vir. Viu a proposta do... Pelo Hernandes. Não vou vender Hernandes. E aí o Carlos Sanchez aceitou vir aí por empréstimo aí. Pá, não sei o quê. Beleza. Vou dar uma segurada aí antes de fechar o negócio. Para a gente ver as oportunidades de mercado, tá ligado? Ver aí se chega alguma proposta para alguns outros jogadores do nosso time. Pá. Tem que saber negociar, galera. Tem que saber negociar. Negociação com o Gilberto. Viu a proposta do Grêmio. Nossa, não vou nem... Vou nem cogitar essa ideia de vender o Gilberto para o Grêmio. Vou nem... Olha. Na moral. Aqui, ó. Esse zagueiro aqui vocês já me pediram. Agora ele apareceu aqui nos nossos jogadores observados pelo olheiro. Vou tentar negociar com ele. E tentar vender alguns zagueiros nossos. Aí, negociação com o Evan. Nevinas, 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 Nevinas. Aí, ó. Não é bem o preço que eu queria. Então, vou tentar negociar um pouco mais aí, né? Vou me ajudar vocês também, né, mano? Pô, se você quer contratar o cara, mas não quer pagar o preço do cara. Esse também me complica, né? Ó, negociação com treles. Isso é bom. Pô, mas esses também... Porra. É porque o treles também é um lixo de jogador que eu também vou me desfazer do cara desse jeito, né? Também. Vou vender esse zagueiro aqui. Vou tratar esse Martínez aqui. Putz, só vai me sobrar uma hora. Clube confiante com a nova contratação. São Paulo, em tratagem, mas fecha negócio nos últimos dias da janela de trânsito de negociação. Acorda até, não sei o quê. O Martínez já falou conosco sobre sua vontade de entrar em campo quanto antes. Foi uma decisão importante, mas no fim das contas eu acertei em vir pra cá. Este é o melhor lugar pra melhorar meu futebol. Cê é louco, mano. Eu contratei todo mundo do River Plate, mano. Cê é louco. Eu contratei o Borré, contratei o Delacruz, contratei o Martínez. Meu Deus do céu. Vai, vou fechar com esse Carlos Sánchez aqui antes da janela de transferência acabar. Só de graça, tá ligado? Só de brincadeirinha. Enfim, acabou. E vamos em buscas aí do... Minas supera expectativa, é isso aí. Tá porra, o Marcelo foi pro PSG, que é isso? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Deixa eu ver aqui meu Planito de Roguito. Tá jogando o Gilberto. Tá jogando o Xará aqui dessa outra ponta aqui. Vou colocar o Michael pra jogar, mano. Beleza. O Martínez já vai estrear. Minas tá jogando, o Santos tá no gol. Delacruz e Bosquilha aqui. Beleza. Ao decorrer da temporada, todo mundo aí que tiver que estrear, vai ter tempo de estrear. Não precisa pressa. Tem que ir com calma. Próxima partida. Vamos de buenas. Na calma, na tranquilidade. Bora dar início. E vamos que vamos até essa vitória, irmão. Na boa, na calma. Na boa. Bom, estamos no Morumbi. Olá, meus amigos. Amado, futebol brasileiro. Para acompanhar mais uma partida de futebol. Mano, nossa senhora, mano. Mano, mano. O campeonato tem que voltar logo, mano. Eu quero ir no Morumbi de novo, mano. Eu quero ir no Morumbi. Eu quero ir no Morumbi na Libertadores, mano. Pelo amor de Deus, mano. São Paulo e River Plate. Eu já falei isso aqui. Eu vou estar lá, hein. Eu vou estar lá demais, hein. Eu vou estar lá muito. Putz, eu não coloquei o Antony com a camiseta 7. Vão me bater, mano. Vão me bater muito aí nos comentários. Esqueci geral, mano. Putz, mano. Foi mal, cara. Com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem jogadores de habilidade... Não foi por mal, cara. Eu juro. Não fica bravo comigo não, irmão. Eu já perdi a bola aqui no meio de campo aí, né. É bacana ensinar, hein. É muito mais importante que os números são os nomes. É fundamental ter a recomposição para fechar os espaços. É a recomposição. Seguiram um bom empate fora de casa. Um bom empate. Ficou 0x0, irmão. Não diz que isso é bom. Não foi bacana essa jogada. Belo tapo. Não, aí amassou aí, né, Jorge? Aí não, né? O passe foi esse, Jorge. Coisa horrorosa. Nossa, achei que o Juiz Angel ia dar falta nesse lance, mano. Juro pra vocês que eu achei que ele ia dar falta. E aí entregando a paçoca aqui fica difícil, né. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Aí ele pensou, vou botar o carro pra correr. Aí encosta, Luiz Araújo. Adianta a marcação, mano. Ele mandou a bola pra frente. Você tem que parar de ser morto, velho. Michel. Lançamento por entre a defesa. E aí, será que ele vai ser... Ah, mano. Mentira, velho. Parecia que ia ganhar na corrida, mas o desejo estava bem. Que esse zagueiro conseguiu tirar a bola do Michel assim. É. Acabou o espaço dele. Michel correndo um absurdo. E o zagueiro corre mais que ele. O zagueiro é esse. Recebeu a bola. Decidiu jogar pela ponta. A posição é muito boa. Ah, o passo foi ruim. Ele dá o cruzamento pro Gilba. Pro Gilba, gol. E terminou o primeiro tempo. Zero a zero. Continua. Zero a zero. Ficou complicado, né. Nenhum time chutou pro gol. Foi meio esquisito isso aí mesmo. Tudo bem, né. Fazer o quê? Opa, a bola que o Gilberto roubou aqui. Entregou pro Delacruz. Lógico, a bola tem que passar por ele pra... Pra gente ter uma jogada diferenciada, né. Ai, meu Deus. O Michel. A bola no pé do Michel. O Michel sai da bola. Ai, vocês me complica, né. Boa. Vai entrar o Abrahman, o da do Gilbas. Boa, nossa. Vai meter pro gol. Passou muito perto este título, Abrahman. Meu Deus do céu. Vocês viram onde essa bola passou? Ai, caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Entrou o Xaray no lugar do Delacruz. Não achei muito interessante a substituição aí não, hein. Olha o Michel. Meu Jesus Cristo. Opa, que presente pro adversário. Ai, não. Tem que jogar lá na frente. Assim não, Bosquilha. Assim não. Estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? Está em boa posição. Ah, mano, Bosquilha tá morto em campo. Técnica, sorte. Não sei. Estão precisando fazer mais nada. Estão perdendo muita chance de gol. Boa. Tentou o passe. A posição é boa. Cruzou pra... Ah, meu Deus. Retomaram a bola na hora. E o Xaray... Boa, meu Xaray. Não. Na trave, não. Na trave, não. É a última chance. Falta pouco pra terminar o jogo. Ih, terminou. Termina o jogo. Agora, prorrogação. Ah, tem prorrogação. Achei que ia ser pênalti direto. Mano, a gente precisa tirar esse empate na prorrogação. Pelo amor de Deus, cara. Faz isso comigo, não. Os pênaltis é muito tenso, cara. O primeiro tempo da prorrogação. Observe você aí em casa. O cansaço é visível nas duas equipes. Agora, o que interessa é a dedicação que as duas vão ter. Demonstrato. Abra! Ai, mano. Como que o goleiro catou essa cabeceada? Tá me impedido? O Xaray tá me impedido? Aonde? Alguém se lesionou aí, hein? Não sei de que time foi. Foi o Marlon Preitas aí. É, parece que ele tá bem. Vai continuar em campo. Achei que ele vai continuar em campo porque já acabou as substituições do time, mano. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Vem o passe. Vamos, Luiz Araújo. Recebeu o passe. Ah, zagueiro. Caô. Agora, Jesus, não deu zero de acréscimo? Então, já acabou. Não acabou, não? Mano, aquele gol com o Abraham de cabeça, o goleiro foi catar, mano. Mano, o que o goleiro foi inventar de catar aquele chute? Aquela cabeceada, quer dizer. O que o goleiro tinha que catar aquilo, mano? E já estamos de volta com a bola em jogo. Será que alguém finalmente vai abrir o placar? Tô querendo. Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entra-defesa. Vamos, Abraham. E tá lá dentro! Abraham entrou no lugar do Gilberto e fez o gol dele. O goleiro pode dar classificação para a gente. Tá lá dentro. Abraham, o nome dele. Yes! Chambra, nós! Chambra, 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 chambra. Os caras deram o mole. Os caras deram o molinho. Os caras deram o molinho. Olha lá. Os caras deram o molinho. Os caras deram o molinho. Saiu sozinho. Parou, ajetou o corpo e mandou lá dentro. Rapaz! Grande estreia de Abraham. Grande estreia. Não, não entrega para só cair, não. Não entrega para só cair, não. Nossa, ainda bem que o maluco... O maluco foi afobado. O maluco se emocionou. Calma, São Paulo. Não fica nervoso, não, São Paulo. Relaxa. Vasquilha. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha, a zaga está dando o mole. A zaga está dando o mole. Não, caô. A zaga dos caras deram o mole. A segunda vez era para ter sido mais um gol, hein. Thiago Maia subiu. Abra, não. Acabou. Classificando. Estamos na próxima fase. Foi difícil. Depois de dois era a zero. Saiu o gol no 111 da prorrogação. O Abraham entrou e salvou nós. Aí, fez a diferença, hein, o moleque, hein. O moleque fez a diferença. Mano, será que ele sentiu a pressão, moleque? Salvou a gente, mano. Primeiro jogo dele, ele já salvou. Mano, primeiro jogo dele, ele já salvou a gente. Como é que pode isso? Próxima fase, a gente pega quem? O Vascão da Massa. Mas, esse aparelhinho do Vascão da Massa. Vocês acompanham quando? No próximo episódio, porque esse daqui vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu ver aqui. Vitória apertada, se acomodando. Jogou bem. O Martini jogou também sua primeira partida. Eu gostei muito. Não, ele jogou a primeira partida já. Ele jogou já contra o primeiro jogo. Ele já jogou? Não lembro também, não sei. Para falar a verdade, eu não lembro. Mas, eu gostei da atuação dele nesse jogo aí. Achei ele consistente. Achei um ótimo zagueiro. Ótima dupla de zaga com o Mina. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar top. Essa dupla de zaga aí. Curtir, tá bom? Então, é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, sabe aquele like. Se inscreva no canal se não está inscrito. Ative a sineta das notificações. E acompanhe os próximos vídeos. Que aí a gente vai na caminhada em busca de mais uma Copa do Brasil para o São Paulo, tá bom? O próximo jogo vai ser difícil contra o Vasco. Mas, fora de casa. Aquele esquema. Primeiro jogo só tapa aqui. Administrar o 0x0. Se a gente conseguir fazer um 1x1, sai grandão. E depois o outro jogo é no Morumbi. E em casa nós conversa, tá ligado? Então, mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Não esquece de deixar sua dica aí embaixo de contratação. Que na próxima janela de transferência é a boa. A próxima janela de transferência é aquela, mano. É a boa, tá ligado? Porque é dois meses de janela de transferência. Dá para fazer muita coisa. Então, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero te encontrar no próximo episódio. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho